A CIDADE NO BRASIL A água é fresquinha, mas não é gelada, porque hoje é muito alto, então entrare em Tachapá, é uma sensação de gelar, tchau amiguitos, dá um barco de hora. A água é fresquinha, mas não é gelada, porque hoje é muito alto, então entrarem em Tachapá, a água é fresquinha, mas não é gelada, porque hoje é muito alto, então entrarem em Tachapá, e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí